Outriders World Slayer, o que é, quando lança e vai vir no Game Pass? Tudo isso e muito mais logo depois do break. E aí galera, Radomance é na área, aquele que já participou de todas as raves em Enoch e dessa vez eu tô aqui pra te falar o que é Outriders World Slayer. Começo de conversa, o que é o World Slayer? World Slayer é uma nova expansão pra Outriders, não é uma DLCzinha como foi a New Horizons. Não é um patch nem nada, é uma expansão. Imagina ela como se fosse o Iceborne de Monster Hunter World. É praticamente um jogo novo e é assim que eles vão querer te vender. O World Slayer conta com uma nova campanha, uma nova vilã. Ereskigal, ou Ereskigal, eu não sei como é que a gente vai falar o nome dela. Novos inimigos e mapas. E se o primeiro jogo for um exemplo, pode esperar muita coisa legal por aí nessa nova campanha. Além de tudo, vem com novos inimigos, armas e falando nas armas e equipamentos. É aí que a porca começa a torcer o rabo pra World Slayer. Novas armas e equipamentos. Falando em armas e equipamentos, cada classe vai receber um set lendário de 5 peças com efeitos totalmente únicos e exclusivos de World Slayer. Além de vários novos sets que são independentes de classes de 3 peças pra gente poder fazer aquele mix and match que a gente já fazia no Outriders. Todos os novos lendários vão vir com modificadores únicos. Ou seja, esses modificadores são exclusivos de World Slayer e não estão presentes na versão base de Outriders. Mais um motivo pra gente meter o pé em World Slayer. Mas pra você aí que vai ficar em Outriders e ainda tá pensando se vai ou não fazer o upgrade pro World Slayer, saiba que alguns modificadores lendários vão ser reformulados pra próxima expansão. Então fica tranquilo que vai dar aquele grau mesmo pro Outriders padrão, tá? Novas mecânicas e habilidades. Não é só isso. A gente tem novas mecânicas e habilidades pra gente customizar ainda mais as nossas builds. Se você bem sabe, a gente já fez um monte de builds aqui no canal. Dá uma olhada nessa playlist que deve estar aparecendo em algum lugar aí que você vai ver que tem builds e mais builds de Outriders e você pode jogar do jeito que você quiser. Em World Slayer o negócio vai ser ainda melhor porque vem duas novas árvores de habilidades exclusivas pra cada classe. Essas novas árvores de habilidades são chamadas de habilidades packs e elas são adquiridas ao longo da campanha de World Slayer. Essa nova Skill Trees é dividida em duas áreas pra cada classe e duas especializações pra cada uma. Ou seja, você tem muito mais opções de customizar o seu personagem. Cada um desses nódulos conta como se fosse um grande nódulo da árvore base do seu personagem. Ou seja, todas essas são habilidades que você quer ter no seu personagem ou pra especializar ainda mais a sua build. Falando em personalizar a sua build, Endgame. O nível de mundo agora foi excluído e agora é chamado de nível de Apocalipse. E também sofreu um upgrade. Anteriormente o nível de mundo em Outriders ia até 15, que era o nível máximo que a gente poderia fazer as expedições. Dessa vez agora vai até nível de Apocalipse 40. Com isso o Gear Level vai até 75. Isso mesmo, Zequinha. De 50, que era o máximo, é um Outriders base e vai pra 75. É coisa pra caramba. A gente vai ficar grindando isso daqui que nem louco. Além disso, as expedições agora são atreladas ao seu nível de Apocalipse. Então, antes a gente tinha até T-15, agora a gente tem até T-40 nas expedições. Mas não é só isso. Tem agora os desafios de Tariagrata, que vão substituir as expedições para quem tem o World Slayer. Esse é o canal do Endgame para o World Slayer. Muito pouco foi dito de quais são esses desafios, mas parece que é uma coisa bem diferente do que era. Ou seja, não é parecido com as expedições. A gente tem 40 níveis de Apocalipse, mais desafios de Endgame e mais builds e é só isso? Não é só isso, Zequinha. Como o seu nível de personagem não vai ser alterado em World Slayer, a gente agora tem o nível de Ascensão. Que nada mais é do que o nível de Paragon, como era em Diablo 3. Esses níveis de Ascensão vão contar a partir do nível 30 de personagem e você vai poder subir até 200 desses níveis para aplicar em atributos do seu personagem. Todos esses bônus são incrementais, não é nenhuma skill nova, nenhuma subclasse nova. Mas isso daí é um bônus para quem continua jogando o jogo diariamente. E agora finalmente a gente descobre quando vai lançar o World Slayer. Porque eu sei que você está no hype, Zequinha. Eu também estou. O World Slayer vai ser lançado no dia 30 de junho. Mas se você fizer a pré-venda, você vai poder começar a jogar no dia 28. Já sabe, né? Dia 28 de junho, live especial de World Slayer com a campanha Chutando Bundas. Você viu que eu falei pré-venda, né? É isso aí, meu Zequinha. O World Slayer não vai ser uma DLC gratuita. Como expansão, ele vai ser cobrado. Para você que está na Steam, ele vai estar custando R$189. Obviamente que ainda tem um período de promoção. Então, que você pode aproveitar. Nos consoles, ele está custando R$214. Para quem está começando agora e está querendo já entrar de cabeça em Outriders, aproveitando o World Slayer, você pode comprar a edição completa por R$265. Isso tanto nos consoles quanto no PC. Agora, a pergunta que não quer calar. Não. Não vai vir no Game Pass. Eu sei que você estava esperando essa resposta. E infelizmente, o World Slayer não vem no Game Pass. Por quê? A política do Game Pass é oferecer o jogo completo. Não as DLCs. E no caso, o World Slayer conta como uma DLC. Para quem está no Xbox Game Pass ou no PC Game Pass, vai poder adquirir o World Slayer com descontinho. Então, gente, essas foram as informações iniciais de World Slayer. Mas não se preocupa, porque vem muito mais por aí. Incluindo uma ficha detalhada de todas as novas armas, armaduras e habilidades que foram descobertas nesse trailer. Então, fica tranquilo que nas próximas semanas a gente vai encher esse canal de Outriders novamente. Novamente, eu sou o Ratamancer. Muito obrigado pela presença. E a gente se vê no próximo vídeo. Hashtag beijo me liga.